E aí, galera vascaína, prontos para uma grande revelação que vai balançar o mundo do futebol brasileiro? Preparem-se porque temos uma notícia sensacional para compartilhar com vocês neste vídeo. Sabe aquele reforço que pode ser a peça-chave para impulsionar nosso ataque? Pois é, estamos a um passo de concretizar a contratação de um atacante que pode fazer toda a diferença para o Vasco, será que vocês conseguem adivinhar de quem estamos falando? Vamos lá, estamos falando de Michael Santos, um talentoso jogador uruguaio de 30 anos, que atualmente pertence ao Taleres, clube argentino, mas aqui está o twist, ele não foi relacionado para o último confronto do Taleres contra o Ginásia Y Esgrima, isso será um indício de que ele está prestes a desembarcar em São Januário? As negociações estão fervendo, e já estamos com as bases salariais alinhadas com o atacante, agora, ansiosamente, aguardamos a resposta do Taleres. E vejam só, Michael Santos já expressou seu interesse em vir para o Brasil, o coração de todo vascaíno não aguenta tanta emoção. No domingo, o jogador se reuniu com os dirigentes do Taleres, e seus agentes estavam presentes, o que indica uma grande chance de termos esse talento reforçando nosso ataque. Nosso Vasco está sedento por um atacante poderoso, afinal, nosso setor ofensivo é o menos eficiente no campeonato brasileiro, com apenas 11 gols marcados até agora, e o mais surpreendente? Esse número é o mesmo do atual artilheiro da competição, precisamos de alguém para balançar as redes e nos levar à vitória. A grande pergunta é, quando essa notícia explosiva será confirmada? Pois bem, nosso próximo desafio é contra o Corinthians, no sábado, na Neoquímica Arena, em São Paulo, e claro, vocês não podem perder nenhum detalhe dessa história empolgante, então, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações para não ficarem de fora. E agora, depois de todas essas informações, queremos saber, qual é a sua opinião sobre essa possível contratação? Deixem tudo nos comentários e vamos bater um papo animado sobre essa novidade. Então, inscrevam-se agora no nosso canal, ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe e aguardem porque essa notícia promete mexer com o coração de todo vascaíno apaixonado. Até o próximo vídeo, torcida Cruz Maltina, rumo às vitórias!